Olá, uma boa sexta-feira pra você que tá com a gente, tá chegando o fim de semana e a Chapecoense segue se movimentando no mercado de contratações e a gente segue acompanhando pra trazer tudo aqui no nosso balanço geral e a Chapecoense vai fechar essa semana com mais duas contratações aí pra temporada de 2024, um velho conhecido tá de volta na Arena Condá, a gente confere agora. A Chapecoense anunciou mais dois reforços pro Estadual e Série B do Brasileiro. Um deles é o zagueiro Abraão, de 22 anos, que pertence ao Fortaleza e assinou por empréstimo até o fim de 2024. O outro é um velho conhecido da torcida, o Meia Tomaz Bedinelli, que passou pelo clube em 2022 e foi importante pra conquista da permanência na segunda divisão. Bedinelli retorna ao Brasil depois de um ano na Coreia do Sul e assina contrato de duas temporadas. Pela Chape, foram 15 partidas com dois gols e duas assistências. Os nomes que já saíram na imprensa aqui, que a gente já trouxe no balanço geral, faltam quatro anúncios ainda. O zagueiro João Paulo, o volante Eduardo, esse deve acontecer o anúncio só em 2024, porque ele tem contrato com o Havaí vigente ainda até o fim desse ano. Falta anunciar também o atacante Robinho e um outro atacante, Thiago Alves. Esse é o nome novo, inclusive, até ontem, né, a gente conversava aí com algumas pessoas, até ontem faltava a assinatura do contrato. Ela ocorreu, hoje saiu aí a notícia desse encaminhamento da Chapecoense na contratação desse atacante que estava no Japão. Então são quatro jogadores aí que a Chape ainda deve anunciar, um só em 2024, os outros três até a reapresentação do time que ocorre na próxima terça-feira, depois do feriado de Natal.